Salve rapaziada, começando o videozão novo no canal, certo? Videozão bem rápido rapaziada Vou tá instalando aqui o punho de luz da XRE, certo? 2016 pra cima se eu não me engano Que é esse daqui ó Mostrei a caixa ali, mas o punho tá aqui Certo rapaziada? Deixa eu explicar pra vocês aqui rapidamente a diferença que ele tem mano Ó, esse punho aqui é o da XRE e esse é o original que vem na moto E esse punho aqui da XRE ele tem esse botãozinho aqui ó, passe Que é ele piscar o farol mano, então não precisa a gente ficar dando farol alto e baixo Farol alto e baixo, certo? A gente só vem aqui ó, e manda o farolzão, certo? Pro pessoal deixar a gente passar Por isso que o nome dele é passe Certo rapaziada? E rapaziada, ao decorrer do video mano, vocês vão vendo aí como é que ele funciona, certo? E quem tiver interessado em adquirir um punho igual esse daqui ó, da XRE Nessa qualidade ó, padrão original É só entrar no Instagram do parceiro Que eu vou deixar marcado aqui nos comentários, certo? Foi lá onde eu peguei esse cadeado Esse punho, retrovisor Tudo, a frente da 22 ó Que no video anterior eu tava instalando Certo? Então é só dar um salvinho lá mano Que ele tem todas as peças que você precisar aí E naquela qualidade né pai? Se liga ó Ó Tá vendo? Aqui ó Ó Bozininha Tá vendo? A mesma qualidade mano Ó Não tem rebarbas Tá vendo? Tudo bonitinho mano É padrão original, certo? Então é só dar um salve no Instagram do parceiro Que eu vou deixar marcado aí nos comentários E vai tá fixado Vai ser um dos primeiros Beleza? E macho Vamos instalar aqui o nosso punhozão Ah um detalhe que eu esqueci de falar também rapaziada É que ele já vem adaptado pra 160 Certo? Então a gente não vai precisar cortar nenhum fio Certo? Não vamos perder a garantia da moto E não vamos ter trabalho mano É basicamente soltar esse punho aqui ó Com uma chave Phillips Tá vendo? Vamos soltar esse punho Tirar esse fortagato aqui Vamos tirar a frente Certo? Só tirar essa frentezinha aqui As bananinhas Pra puxar E já vai ter acesso ao chicote Do punho de luz Demorou? Fazendo isso daí A gente tira O punho original da moto E coloca O punhozão da XRE Certo? Vai acompanhando aí pra vocês Pronto rapaziada Já tirei a frente E já Desconectei aqui o punho Certo? Ó Aqui a gente não vai precisar furar guidão Não vai precisar fazer nenhuma adaptação Porque é o mesmo encaixe rapaziada Ele só é por fora O punho da XRE Mas por dentro Ele é tudo de 160 Certo? Então não vamos precisar fazer adaptação nenhuma Aqui ó O que a gente vai fazer? Tá vendo? Esse plug aqui ó Que fica no seu canto direito Se você tiver de frente com a moto E no canto esquerdo da moto A gente vai desplugar ele Vamos ver se com uma mão a gente consegue Deixa eu ver Ó rapaziada Com uma mão eu não consegui Tive que deixar o celular ali Certo? Mas enfim Já despluguei aqui Tá vendo? E vamos tirar Esse plugzinho aqui ó Que ele vem junto com o chicote Não tem como errar Tá vendo? Ó Ele é junto com o chicote Só vamos desconectar aqui ó Prontinho Tá vendo? Chicote solto E ó Deixa eu comparar aqui pra vocês verem É a mesma coisa rapaziada Não tem erro Tá vendo ó Esse daqui É o punho da XRE Certo? Que a gente vai colocar agora E esse daqui É o punho original da moto E ó É a mesma coisa Tá vendo? Mesma coisa Então é só tirar um E colocar o outro Certo? Vamos fazer esse trampo agora Ó rapaziada Aqui ó Eu vou ensinar o macete Tá vendo? Tem esse parafuso aqui E esse No caso esse daqui eu já tirei né Mas aqui vai ter dois parafusos 10 Você vem aqui com essa chave aqui ó Alcança lá o parafuso Tá vendo? E vamos folgar Por que rapaziada? Porque aí a gente vai conseguir Tirar o chicote aqui do lado ó Sem arranhar nada Certo? Deixa eu mostrar pra vocês ó Ó rapaziada Prontinho ó Só tirei os dois parafusos E ó O espaço que deu aqui pra gente retirar o chicote Então vamos pegar o chicote Vamos passar pra lá Certo? E vamos puxar aqui em cima Ó Ó Vamos puxar Prontinho rapaziada ó Naquele esqueminha lá Tiramos aqui O pano já tá quase solto Só falta a gente desplugar O sensor que fica aqui dentro ó Então vamos puxar Essa borrachinha aqui Vou fazer aqui ó Pode ir puxando Que ela vai ir Certo? Vamos desplugar aqui esse sensor ó Que ele vai na cebolinha da embreagem Certo? Que é pra a moto não ligar Sem estar no neutro Vamos puxar Prontinho ó Desplugou aqui Já retiramos o punho Original da moto Certo? Agora é só a gente vir Com o punho da XRE Vamos pegar ele aqui Aqui ó Vamos retirar os parafusos dele Certo? E colocar aqui Na moto Beleza? Sem erro Prontinho rapaziada Já colocamos aqui O nosso punho da XRE Certo? Ó Ele nem mexe rapaziada Pra vocês verem como É tudo bonitinho O encaixe perfeito Certo? E aqui já dá pra ver Como é que ele vai ficar ó Aqui a gente vai vir ó Vai dar o farol alto Certo? E marcha mano Buzina Buzina ó Buzina tá aqui Aqui o farol alto direto Baixo E a seta Certo? Aí agora você vai vir aqui ó Lembra dos dois fiozinhos Que a gente desconectou? Pode vir aqui E conectar Pode ser qualquer um viu Não precisa ser Ah o verde no preto Preto no verde Qualquer lugar aqui É lugar Certo? Porque aqui não tem essa de Positivo e negativo não Tudo é a mesma fita Ó Prontinho rapaziada Já conectei aqui Beleza? Agora é só puxar a borrachinha de volta Cuidado pra os fios Não ficar pra fora da borrachinha Certo? Você vai vir puxando aqui ó E vai guardando os fios lá pra dentro Beleza? Agora aqui vamos passar O chicote Por trás da máscara Do farol Certo? Então você vai vir aqui ó Vai passar Já vem aqui embaixo E já pega ele já Vou pegar ele aqui embaixo Peraí Já achei uma pontinha dele Pronto Só puxar Puxamos Vamos arrumar direitinho aqui Pra onde ele vai ficar Certo? Aí aqui a gente já vem com aquele forca-gato Que a gente retirou E vamos colocar aqui ó Pra ficar No padrãozinho Igual o original Só puxar Peraí Pronto Já ficou presinho Aqui em cima a gente já terminou a instalação Agora rapaziada É onde vem a alma do negócio Você vai vir aqui Vai jogar O chicote aqui pra cima Vai pegar o plug Beleza? Que é o plug do chicote da moto E vai conectar Com o chicote do punho Vamos apertar aqui Pronto Já foi Conectou aqui O punho já tá pegando Já Porém Ainda falta Esse fiozinho aqui Que é o da buzina Então você vai vir e vai encaixar Pra você não ficar sem buzina Encaixou Apertou bem Pronto Só vim aqui e guardar Ele tem um espacinho bonitinho Pra você guardar Certo? Agora é só montar aqui A frente da moto E a gente já testa Já o nosso punho Pronto rapaziada Já montei aqui a frente O punho já tá No seu devido lugar Agora bora ligar Aqui a moto Pra ver se tá funcionando Tudo direitinho Calma aí Que start Aqui ó Eu vou dar o farol alto Vamos ver se tá pegando Ó Tá pegando Tá vendo lá na parede Ó Bonitinho Vamos testar a buzina E as setas Tudo bonitinho Agora vamos testar O mais top Que é o pass Vamos ver Ó lá o farol alto Tá vendo? Lá na parede Da hora né? Deixa eu apagar a luz Pra vocês verem melhor Aí Pronto Ó apaguei a luz Vamos ver agora Ó Tá vendo? Lá na parede Ó Esse é o passo Farol alto Pra deixar ligado Farol baixo Seta E o passo Viu? Aí quando a gente for fazer Outra passage Ó Só dar a flechada Demorou rapaziada? Certo? Então ficou assim Hoje eu coloquei a frente Zona azul nela E O punho da XRE Daquele jeitão Demorou rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Do videozão Espero ter ajudado vocês aí E é nóis Eu fui E é nóis E é nóis E é nóis